Gente, eu preciso compartilhar com vocês uma coisa que eu fiz ontem e deu super certo, porque eu tinha lido num livro, eu acho que foi o livro Milagre da Manhã, se eu não me engano foi esse livro que eu até falei aqui já no story que eu tava gostando muito porque eu tava começando a acordar muito cedo, a minha vida tinha ficado num ritmo bem legal, bem intenso. Só que com todos esses acontecimentos que todos vocês sabem aqui na Itália, não só na Itália, no mundo inteiro do vírus, então a vida de todo mundo ficou de pernas pro ar, porque aqui a gente não sai de casa, não pode fazer tudo aquilo que a gente tava acostumada, a nossa vida mudou totalmente, não tem nada a ver com a minha vida de um mês atrás, que eu acordava cedinho, tava fazendo tudo certo, os meus objetivos, os meus projetos, toda feliz com tudo aquilo que eu tava organizando na minha vida, tudo aquilo desabou, então eu tava levando esses dias uma vida muito descontrolada, horários totalmente como uma criança que acaba de nascer, que você sabe, troca a noite pelo dia, né? Sabe quando você perde totalmente o foco de tudo, o sentido de tudo, parece que nada tem sentido, porque os dias são todos iguais, você não sabe se é segunda, se é domingo, se é quarta-feira, é tudo igual. E eu tava me sentindo muito mal com isso, porque sabe quando você tá assim, cheia de projetos, cheia de coisa legal pra fazer, eu tava seguindo a risca o meu milagre da manhã, acordando cedinho, fazendo todo o ritual e tava me ajudando muito. Mas agora não consigo mais fazer, porque ficou tudo, o cérebro ficou de cabeça pra baixo, né? E aí eu me lembrei que eu li nesse livro que você pode mandar no seu cérebro, você pode dar ordens praquilo que você quer que o seu cérebro lembre, né? Ou faça. E aí o que que eu fiz? Como ontem eu fiquei assistindo muitos vídeos de autoconhecimento, alta ajuda, que eu gosto muito, Eu lembrei disso e eu falei assim, eu tava com a energia muito boa, tava sabe, aí eu quero fazer minhas coisas, eu quero fazer meus artigos pro blog, eu quero continuar fazendo os meus vídeos. Me deu assim aquela injeção de ânimo e o que que eu fiz? Eu fui dormir, eu falei pro meu cérebro, eu falei amanhã eu vou acordar cedo outra vez, eu vou recomeçar, vou retomar pelo menos uma parte, né? Das coisas que eu tava fazendo. Então amanhã, começando por isso, amanhã eu não vou acordar tarde, eu vou acordar cedo e o meu dia vai começar com o pé direito e vai ser maravilhoso. Eu tenho que dar aí uma sacudida, né? Em tudo aquilo que eu tô vivendo. E gente, por incrível que pareça, vocês acreditam que eu coloquei de novo o relógio pra despertar e o relógio despertou seis e meia. Só que eu fui dormir muito tarde, eu fui dormir, era quase duas da madrugada. Então, quando o relógio despertou seis e meia, na verdade eu não consegui levantar seis e meia. Aí eu voltei pra cama. Quando foi mais ou menos umas sete horas, vocês acreditam que eu não consegui ficar na cama? Tinha alguma coisa dentro de mim que, sabe, os pensamentos começavam, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você vai continuar seus projetos, você vai continuar fazendo suas coisas. Mas eu não consegui ficar mais na cama. E eu levantei, assim, com uma energia legal. Eu levantei cheia de vontade de fazer as coisas. Eu não levantei como nos outros dias que eu tava sempre me arrastando, né? Estressada comigo mesmo por estar dormindo muito. E dessa vez foi tudo diferente. Então eu falei, caramba, então é verdade. Quando você manda uma mensagem pro seu cérebro, ele obedece. Mas é claro que você não pode falar aquilo se você não estiver sentindo. Tudo é o sentimento, gente. Então, se você falar, amanhã, cérebro, nível, sei lá o seu nome, você vai acordar cedo, blá, blá, blá. E depois dentro de você, você fica pensando, ai, vou acordar cedo, nada. Deus me livre, não tem nada pra fazer, não tem essa quarentena, né? Todas essas desculpas que a gente arruma, não adianta. Você tem que estar com aquela energia, com aquela vontade de fazer aquilo, porque senão não funciona. É o sentimento que comanda o nosso corpo. Então, o nosso cérebro, ele obedece. Mas porque ele tá sentindo que aquela energia, ela tá vindo de dentro, né? Se você falar da boca pra fora, não vai adiantar. Então, faça o teste. Vai dormir, se você estiver na mesma situação que eu, vai dormir com aquela energia boa. Pensando que amanhã você vai acordar cedo, você vai fazer mil coisas, você vai resolver isso, aquilo. Claro que a gente não pode resolver quase nada, porque tá dentro de casa. Mas você pode ir pra internet e olhar uma coisa que te interessa. Você pode até... Gente, tem um monte de coisa pra aprender na internet. Eu, nos primeiros dias, não, porque eu tava muito mal. Mas agora que eu tô mais tranquila, que eu tô aceitando mais tudo, eu tô consumindo todos os dias muitas coisas da internet, muitos aprendizados. Vídeos que me ajudam a ficar melhor, que colocam a minha energia lá em cima. Pregações de pastores que eu gosto, que eu me identifico. Músicas interessantes. Tem muita coisa que pode fazer você se sentir bem. Então, pra sua energia ficar sempre em alta, é melhor você também não ficar fazendo isso da boca pra fora. Tem que ser de dentro de você, que tem que começar tudo, tá? Então, tenta você também. E depois me conta pra mim saber se deu certo só comigo, ou se é uma coisa que realmente dá certo. Porque tava escrito no livro. Aquilo que você fala pro seu cérebro, ele obedece.